Meio dia, 29 minutinhos, você consegue dormir bem? Depende, ontem eu não dormi bem não, sabe? Pesadelo, quando você tem assim, você com aquelas imagens na cabeça, não gostei muito não. Hoje eu dormi melhor, mas depende do dia. Quantas horas mais ou menos você consegue dormir? Depende, acho que de 6, tem dia 7, 8 horas, às vezes menos, não é muito regular não. Que privilégio, viu? Uma boa noite de sono, gente. Fim de semana, não dá pra dormir mais, de vez em quando. Segundo a Associação Brasileira do Sono, pelo menos 7 a 9 horas por noite seria o ideal. Muita gente, claro, não consegue bater essa meta diariamente. Eu, por exemplo... Mais ou menos quantas horas você dorme por dia? Ah, 5, 6, se for uma noite boa, 7. Então você está abaixo da meta, né? Está abaixo da neta. Porque uma noite mal dormida tem reflexo, gente, diariamente no nosso dia a dia. A gente rende menos, fica mais cansado. E hoje é dia mundial do sono e o RJ quer saber como está o seu sono. Você está dormindo bem? Vamos conversar com a Bianca Chabudé. A Bianca foi para as ruas, foi fazer essa pesquisa, conversou com todo mundo. Quero saber também se você dorme bem, se você consegue alcançar aí essa meta. E o que você ouviu aí dos moradores da cidade? Uma boa tarde pra você. Não vale bocejar não, hein? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu bocejei esperando aqui pra entrar ao vivo hoje. Letícia, boa tarde pra você, pro Capiche, pra quem acompanha o RJ1. Por aqui em Maricá tem aqueles que dormem o suficiente e tem aqueles que não dormem o suficiente. o recomendado pela Associação Brasileira do Sono, que é de 7 a 9 horas por noite. De acordo com a Associação, a média do brasileiro é de 6,4 horas por noite de sono. Então, está abaixo da média, abaixo do recomendado. E uma boa noite de sono, ela influencia em várias áreas da nossa vida. O sono, ele é importante pra regular o nosso metabolismo, pra regular a nossa saúde. Inclusive, os especialistas dizem que o sono compõe os três pilares para uma boa saúde. Que é uma boa noite de sono, uma alimentação saudável e também a prática de exercícios físicos. E aí, os brasileiros acabam deixando boa parte, aliás, às vezes até esses três fatores aí, meio de lado. Mas isso é muito importante. E é durante a noite de sono que o nosso corpo se recupera. Ele equilibra o nosso metabolismo, ele recupera o nosso tecido muscular. Então, pra quem pratica academia, uma boa noite de sono também é muito importante. E aí, eu fui pras ruas aqui de Maricá saber como está a noite de sono do Maricáense. Vamos ver. A influencia em 20% dos acidentes, independente de qual tipo de acidente que seja. Então, se você dormir pouco, menos de 7 horas por noite, você acaba dobrando o risco de acidente. Normalmente 6, 7, às vezes 5. E aí, como é que passa o dia? Com bastante sono ou no pique total? É, sono e café vai poder equilibrar, né? Mais com menos corta. Durmo em torno de 6, 6 horas e meia, estourando. E como é que passa o resto do dia? Cansado ou no gás total? Cansado. Consigo dormir bem. Eu deito 8 horas, 8 e pouca. Eu só acordo 5 da manhã. Eu sempre acordo muito cedo. 4 e meia, 5 horas eu estou acordada. Mas consegue regular dormindo um pouquinho mais cedo também, né? Consigo. Consigo regular dormindo mais cedo. Não gosto de dormir tarde, não. Passo o dia bem. Se eu não dormir bem, aí o dia todo é terrível. Mas, normal, dormindo bem, eu passo um dia ótimo. A primeira entrevista que foi ao AI foi do instrutor de trânsito falando também da importância do sono para o trânsito, né? Então, é muito importante a gente dormir. A gente, quando está com sono, a gente perde um pouco do reflexo, perde também as chances de decisões. Então, dormir é fundamental, tanto para a nossa saúde, quanto para dirigir, pegar a estrada. Então, essa noite eu vou até tentar melhorar a minha noite de sono e dormir um pouquinho mais, porque eu também estou precisando. Capiche, Letícia, eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Bianca Chávez. Obrigada pelas informações. Que você tem aí uma ótima noite de sono aí nessa sexta-feira. Alexandre, Capiche já estava assim, ó. Eu vou confessar aqui. Ela começou a falar de sono, de noite de dormir. Ranife e Linhares, Mayara e Rodrigues estão ali atrás esperando para participar no próximo bloco. As duas começaram a bocer já. As duas. Aí o Jefferson Marques, que está aqui do lado, também já começou. E o Tiago? O Tiago, eu não vou nem falar nada. Vou deixar para lá. Eu já comecei a querer me encostar aqui. Gente, é um leva o outro, não tem jeito. E eu já ouvi de uma pessoa aí que a noite dele não foi muito boa. É.